Fala pessoal, bem-vindos a mais um Especialista Responde. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos sistemas de segurança e automação para túneis. E para me ajudar a falar sobre isso, senhoras e senhores, Mr. Marcos Benassi. Olá, Eric. Você é muito bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado. Diretor da nossa área de infraestrutura e transporte, é isso? Diretor da nossa área de infraestrutura e transporte, é isso aí. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Rapidamente, quais são as tecnologias mais avançadas hoje disponíveis para garantir a segurança nos túneis? Boa pergunta. Eric, túneis é um negócio muito específico. No Brasil hoje a gente possui norma para isso e são diversas tecnologias. Então quando a gente fala de túnel, eu falo de túnel urbano, túneis interurbanos, rodoviários e túneis metroferroviários. Então para todos tem tecnologias muito parecidas, mas são várias tecnologias. CFTV, automação, sistema de áudio evacuação, sinalização de emergência, toda a parte de rede, cabeamento estruturado, ou seja, sistema de combate a incêndio. Então são dezenas de disciplinas de sistemas de segurança e automação que a Cial hoje atua para esses projetos. Cara, e quais são os principais desafios na implementação desse tipo de sistema nos túneis? O trabalho no ambiente crítico. Então existem cenários, se é um túnel que está sendo escavado, no novo, então o momento de você trabalhar num ambiente crítico, esse é o principal desafio. Ou túneis que já estão operando. Você não pode fechar uma via 100% para fazer um serviço de retrofit. Então você atuar e fazer um trabalho dentro desse ambiente é um grande desafio. E o outro desafio que vem antes de tudo é determinar quais as tecnologias você vai implementar para esse projeto. De acordo com o tamanho, a longitude do túnel, você tem o tipo de tecnologia que você é obrigado a implementar. Hoje a norma, ela determina isso entre de 0 a 500 metros, de 500 a 999 metros, de 1 quilômetro a 3 quilômetros e acima de 3 quilômetros. Então de acordo com o tamanho do túnel, você tem tipos, de acordo com a matriz de risco, tipos de tecnologias que você tem que implementar. Bom, e como é que, sinceramente uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o bate-papo é que eu, como uma pessoa que usa túneis, mas obviamente nunca tive essa preocupação em saber se aquele túnel, quando pegar fogo, o que vai acontecer. Mas é justamente isso, quando pegar fogo, como é que a gente prepara um túnel para que ele esteja pronto para dar segurança para as pessoas que ali utilizam? Isso é bacana, porque o usuário, quando está dirigindo o veículo e passa por dentro de um túnel, falando de um caso rodoviário, ou metroferroviário, se está dentro de um trem e a gente passa constantemente por túneis, você não sabe que ali tem diversas tecnologias preparadas para salvar vidas no momento de um incidente. Seja ele fogo ou seja ele um acidente de uma batida de um veículo. Então como eu falei, em túneis a gente tem sistemas de automação e sistemas de segurança eletrônica, todos voltados a salvar vidas. Então se você tem um pedestre andando, caminhando dentro de um túnel, você vai ter uma tecnologia de uma câmera com analíticos que vai identificar automaticamente e vai gerar uma série de alarmes e atuações para que um veículo não atropelhe aquele pedestre. A mesma coisa com um veículo parado, ou mesmo quando você tem um incidente de incêndio, que é o mais crítico. Quando você tem um incidente de incêndio, o sistema detecta qual é o ponto exato dentro do túnel, pensando que nós temos túneis aqui no Brasil de quase 6 km de comprimento, então o sistema está preparado para fazer a exaustão da fumaça da maneira mais rápida e auxiliar o usuário, que são os motoristas, a evacuar o túnel pela saída de emergência mais próxima de uma maneira a salvar vidas. Esse é o objetivo. Sobre a atualização, cara, a gente vê em muitas situações túneis ficando dentro do âmbito federal, em muitas situações, porque a gente sabe que a atualização não é tão constante. Quando a privatização, imagino eu, né, aqui com um leigo falando que isso talvez seja um pouco melhor, pelo fato de estar privatizado. Mas como é que funciona essa atualização dos sistemas? Isso é bacana. A BNT, ela vem atualizando a norma, né, ano a ano. Existem comitês onde nós participamos. A Cial vem como colaboradora, né, participando das reuniões da BNT, dando sugestões de tecnologias. Então, isso, várias empresas participam, fabricantes, corpo de bombeiro, vários órgãos participam desse comitê, onde dão sugestões de melhorias de tecnologia, e isso é atualizado a norma. E tudo vai em base às normativas. Hoje no Brasil nós temos normas, mas a gente acaba acompanhando também algumas normas europeias e americanas, né. Na Europa, onde aconteceram os principais, os fatos mais críticos, né, de acidentes em túneis, mas no Brasil e na América Latina nós temos muitos túneis. Então, isso evoluiu de alguns anos para cá. Tecnologia, existem diversas, né, e o principal ponto é esse, é você manter, né. Depois que você implementou uma tecnologia de segurança e automação, você precisa saber se aquilo está funcionando. Então, túneis hoje que são operados por concessionárias, as concessionárias possuem um regime de manutenção preventiva, corretiva, e a gente acaba apoiando, né, nessa manutenção em alguns casos. Mas, sim, existem túneis que estão hoje na gestão do governo, né, e acaba não tendo essa manutenção direta. Então, isso eu entendo que com a privatização vem melhorando, né, mas nós já conhecemos aí alguns casos no Brasil que foi implementada tecnologia a mais moderna que tinha na época, e depois de três, quatro anos isso não foi feito manutenção. E hoje a gente sabe que aquilo não está funcionando. Então, isso é bem grave e é bem importante você estar identificando se os sistemas estão funcionando, né, porque realmente só vai saber na hora que tiver um incidente. Então, essa é a importância. De que forma que a Cial Telecom consegue ajudar as concessionárias nesse processo de implantação de túneis? Hoje a gente vem demonstrando de várias maneiras, né, nosso potencial técnico, a Cial com portfólio amplo dentro desse mercado, que são diversos subsistemas que eu comentei, nós conseguimos apoiar em todos os subsistemas de automação e segurança para túnel, né, todos. E aí nós temos dezenas de fabricantes. Nós trabalhamos com vários fabricantes, os principais fabricantes desse mercado, com referência nacional e internacional. Então, a gente está sempre apoiando, fazendo apresentações de novas tecnologias, fazendo POCs, demonstrando sistemas de áudio evacuação, sistemas de analíticos, de câmera, automação industrial. Ou seja, a gente vem apoiando na especificação técnica, a gente vem apoiando, contribuindo com tecnologia, com o comitê da BNT que eu comentei, né, e fazendo demonstrações para as concessionárias, né, mostrando, entendendo que tem de mais moderno no mercado, e entendendo como a gente pode ser eficiente para essa segurança aí, de acordo com as normas. Boa, Marcão, muito obrigado por estar com a gente aqui, por estar com a gente e mais um Especialista Responde. Eu tenho certeza que a partir de agora ficou claro de como essa importância da segurança e da automação nos túneles. Então, só tem a gente a agradecer, cara. Eu que agradeço, Eric. É um tópico muito importante para a gente, para a vertical de transporte, e estou à disposição aí para apoiar nesse segmento. Boa. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo Especialista Responde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto